E aí galera, beleza? Bem-vindos de volta ao canal Nave, muito bem, já estamos de volta com mais um vídeo de Saipo Filter 3, o quarto, vambora! Vá aparecer um negócio na tela que eu vou traduzir para vocês. Em 1984, eu era um soldado do Conselho Nacional Africano, lutando para libertar os meus irmãos africanos do Apartheid. No dia 27 de agosto daquele ano, Vennick Smith, Charon de Jesus e eu nos infiltramos na Corporação Sul-Africana de Mineração, Pugari, para sabotar as instalações e libertar os trabalhadores contratados. Nós descobrimos que muitos dos trabalhadores foram expostos a um agente biológico desconhecido que estava desenterrado a fundo nas minas. Um capataz chamado Samuel Jones selou os homens doentes em uma das minas para impedir que eles infectassem os outros trabalhadores. Para mim, citou-se toda uma missão de grande perda e profundo arrependimento. Deixe-me acertar um redshot nesse cara aqui. Acho que foi na mosca, né? Não sei. Se ele morreu é porque foi. Então, tá, beleza. Vou explicar aqui o contexto dessa missão aqui. Então, muito bem, né? Estamos aqui no testemunho do Lawrence Mujag, né? Explicando como foi o primeiro contato dele com a agência e com o vírus saponfilter e esse tipo de coisa. Estamos de volta, então, em 1984, né? Enquanto ele lutava aí no Apartheid, né? Que é um evento que aconteceu de verdade, né? Essa missão é em questão. Trabalhadores estão sendo feitos escravos numa mina. Nossa missão é libertá-los, destruir essa mina e também encontrar informações sobre outros trabalhadores que estão em quarentena isolados por causa da contaminação de um agente biológico desconhecido. Porque eles não sabiam que era um vírus saponfilter e que o vírus saponfilter já estava também em plena operação aqui. Os caras responsáveis pela operação do vírus, né? Então, muito bem, bora. Vou fazer essa parte da missão aqui no modo stealth, mas vocês não precisam, não. Eu gosto de ser um pouco diferente do usual, podemos dizer assim. Deve ter mais um cara aqui, tem um lá embaixo, que deve estar andando por onde. Deixa eu dar uma olhada. Vai ser um pouco difícil de acertá-lo no momento, mas tem um outro que já apareceu ali. Ele vai dar a volta pelo que eu me lembro. Ele vem por aqui. Muito bem, queridinho. Apareça aí. Ah, já está dando a volta para o outro lado, é? Tá. Tá. O outro está ali, que eu já vi. Consigo acertá-lo? Não. Tenho outros jeitos de acertar aquele cara ali. Que ele vai ficar parado, vai ser bem mais fácil de acertar. Vai ter um aqui também. Pronto, agora só falta um. Tem outros jeitos de fazer isso. Vamos pular aqui agora, né? Prossegui com a missão. E agora eu vou sacar aqui o meu sniper rifle. Ele vai estar longe. Não, está longe não. Ele está ali. Tá. Tá, beleza. Ele percebeu, mas eu acabei com ele rápido. E vai ficar assim mesmo. Então, beleza. Vamos aqui pegar os explosivos. Criar os explosivos que a gente vai usar para... Destruir as minas. Muito bem. Descer aqui. Descer aqui. Se você quiser, tem um itemzinho interessante que você pode pegar vindo para essa direção aqui. Que é a besta que está aqui. Beleza. Eu vou usá-la só uma vez. Não é necessário você usar. Mas se você quiser pegar esse itemzinho aí para te ajudar a passar por essa missão. Pode pegar tranquilo. Aqui vai ter um checkpoint. Vamos vir para cá. Vai aparecer um cara aqui. Quando ele aparecer, vamos usar a besta ou balestra, como você preferir, nele. Pronto. Vamos pegar agora o sniper rifle de novo. Então, vamos ver. Vai ser mais um. E para cá. Foi ser mais um. Foi ser mais um. Agora vou voltar aqui para 9mm. Vão ter só mais dois caras para a gente finalizar Aqui é uma das minas onde vai ter trabalhadores Vamos tirá-los daqui primeiro E vamos ficar aqui e esperar dois caras passarem por aqui Esperar, esperar, esperar Não abatou esse aqui ainda Vai ter um atrás Beleza, o outro vai vir para essa direção aqui, é só esperar ele passar Pronto Eu estou aqui para liberar todos os trabalhadores que foram forçados a trabalhar as minas contra a sua vontade Onde estão os outros? Houve uma doença, com muitos de nós estrangeiros e não conseguimos trabalhar O Borman Jones está nos garantindo de um lugar lá Eu vou encontrar eles, nós vamos esclarecer as minas, mas eu vou lhe sair Eu não vou acertar um tiro acidental em vocês não, tá? A partir daqui já não vai valer muito, a pena você ficar no modo stealth não Acertei uns dois tiros ainda, né? Aqui já não vai valer muito, a pena, mas eu vou poder acertar um cara pelo que eu me lembro pelo menos Vamos trocar agora Vamos trocar agora Para a nossa PK-102, se não me engano Essa arma aqui acho que é PK-102 Tá, vai ter aqui também Aqui também Agora podemos ir Quando alguém se falar Come on Aí a gente pode ir Jai, eu sou o fogo pesado por dois E aí Jai, eu fiz um fogo pesado do complexo leste O complexo leste está debaixo do tônelo De Jesus Surpreenda a eles Eu estou um pouco de cintas do lado de lá Eu vou lhe desabastar Vá e salvá seu amigo Nós podemos encontrar nosso caminho daqui Então, muito bem, né? Parece que o desejo de estar enfrentando problemas E nós temos que ajudar E os trabalhadores podem se virar sozinhos agora Então, muito bem Bora ajudá-lo neste exato momento Muito bem Acabar com esse carinha aqui Agora é só acabar com esse aqui Sabia? Você ia pensar no que você ia me enganar de novo? Nem um milhão de anos, querido A gente pode simplesmente deixar o De Jesus acabar com os outros Que ele consegue Tá, vai demorar muito, querido Pelo visto vai, né? Deixa eu te dar uma força, então Já que você é um Neandertal Deixa eu te ajudar aqui Deixa eu acabar com esse cara Simples, você faz isso E atira Não me diga que o bicho travou aqui Desceu agora Deixa que eu te ajudo Fala sério, hein? É só o que me faltava Eu ainda tenho que enfrentar a bug Eu vou te dar uma Você vai fazer o mesmo para mim Deixe-me continuar com a missão Ai, 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 ai Eu dormi de uma travada rapidinha E vocês vão ver um barulho de USB Ai, ai, ai Fala sério Tá tudo tentando conspirar Para não gravar esse vídeo aqui Agora que agora vai sair Agora que eu já me livrei da pior parte Eu ainda tive que enfrentar Enfrentar bug ainda Ai, ai, ai Ai, quando eu gravo Nunca, cara As coisas nunca saem como eu planejo Nunca Isso é incrível Você pode simplesmente Deixar o D Jesus lá Matando todo mundo Porque ele consegue fazer tudo sozinho Eu queria deixar isso Para mostrar como é que Para deixar o vídeo bem mais legal Mais maneiro Mas não pude fazer isso Eu perfeitei um bug lá O cara lá ficou Meio que Que no aparelho de visível Aí de um lado Ele aparece lá embaixo Houve barulho USB Aconteceu de tudo No vídeo de hoje Ai, ai, ai Mas muito bem Agora é só andar aqui Colocar o explosivo E o vídeo termina Mas o cara é muito burro Atirou na bomba Estava querendo o que Cara Eu, hein Ai, ai, ai Então muito bem Gente Esse vídeo está terminando Nesse exato momento Não temos nada Para desbloquear Nessa missão não Beleza Então é só Passar ela do começo Até o final mesmo De boas Beleza De boas Então muito bem Gente É isso aí Vamos continuar No próximo vídeo Com a missãozinha do Mudiari E até breve E até breve